Ah, para acabar o vídeo em beleza, parece que está sol e tudo, se começar a chover corta, só chover corta, ah, opa aí, Miami, 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 peixe de sol, isto é que é vida, peixe de sol, isto é que é vida, peixe de sol, traz o comportor Gil, traz o comportor Gil, olha para isto, isto não é pele de galinha, é emoção, deixou-me-os agora, deixou-me-os agora, corta, 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 estás pronto Gil, até que me trazes os carros e não querias aparecer, o homem que me trazes os carros, ai, não quero aparecer, claro que vais aparecer, na internet, na internet, na internet, pessoal, lembram-se do Gil, o amigo que andou no meu Honda, que fez assim, aix, aix, lembra-te, aix, o homem arranjou-me dois carrinhos, para fazer hoje, e então, nada melhor que vir comigo, para fazer estes mesmos carros, vamos aqui a trocar, umas ideias, dá olá ao pessoal, opa, olá pessoal, olá pessoas, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, fiquem por aí, façam já o like, partilha, essas coisas todas, que hoje vamos andar, em mais uma máquina, até já, gás, não, ainda não é gás, ah não? Não, não, isso é só o filho, não é gás, não é gás, não é gás, E aí Se inscreva no canal. Olha então pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, no que é que andamos hoje é um 123 de biturbo 204 cv de origem este é o modelo de origem tem 204 cv é um 2000 biturbo como a gente estava a mencionar de origem é um carro com 400 de binário já não é brincadeira nenhuma já pegas no carrinho original com 400 de binário e que de consumo pouco mais de 5 ou 6 litros faz, o que é que podes querer mais? é um carro que todo original já tem umas prestações bastante aceitáveis, muito boas mesmo, ele já faz 235 kmh, 238 de velocidade máxima, faz do 0 ao 100 em 7 segundos não se pode pedir mais para um digamos 2000 diesel original, é uma prestação já fora de série, de interiores o carro acompanha Stoffs em pele, atenção que esta é a versão cabrio, mas como o tempo está meio manhoso mais vale abrir a capota, a gente não trouxe o champéon de chuva, ainda ficamos aqui tipo Pintinhos e o Pintinho Piu e o Pintinho Piu, ar condicionado, bisona, start and stop, essas coisas todas o ABS, direcção assistida, mas isso é as coisinhas de fábrica ah de fábrica, mas tem as jantes 18 de exterior, o dono não quis cá saber coisas de origem e tal mariquismo, não, é logo, Pumba, PQM, jante 18 ultra leggera, ultra leggera, elas levezinhas para a traseirada, para arrabiar, já que o carro é pesado dele, tiram o peso às jantes às jantes, às jantes, um rebaixamento muito suave, aqui está um ponto que eu não gosto ele foi ao norte prensar a suspensão, para ficar mais de origem fica bonito, é capaz de curvar ligeiramente melhor, não está muito rígido, está aceitável mas eu ainda assim, como já cometi esses erros de molas, só molas e suspensão e não fazer aquele jogo como deve ser hoje em dia prefiro chegar, uma D2, uma BC, uma coisa assim, um gajo gasta dinheiro, mas gasta dinheiro só uma vez só uma vez, só uma vez, de performance ainda assim, o rapaz não estava satisfeito, apesar dos 400 de binário dos 200 cv e dos 235 gm de hora, resolveu fazer o mapa, foi na PNB, não é? PNB, eu vou deixar na descrição o link é bom, então mas andamos aqui, para tocar o telefone é, 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 é para trabalhar é, então diz que andamos em gravações, mas o que é isto? pois é, pronto, eu vou desligar, parece que estou no médico o dono não ficou nada satisfeito com os, com os 204 cv, nem os 400 de binário queria mais sumo, mais suminho, mais quadrada então fez uma eletrónica e subiu-lhe aqui a parada, para quantos gil? tu é que sabes essas coisas? o 261 cv o 261 cv e quanto de binário? e 560, não foi? 560 que faz o carro responder assim é logo outra conversa, é logo outra conversa não tem nada a ver, nada como um mapa, extra o telefone, nada como uma eletrónica, para complementar aqui as performances da origem que o pessoal gosta, mas não quer saber não quer saber, não quer saber assim fica muito melhor assim é, pá na máquina, pá na máquina a partir do momento que a gente tem um mapa chipado, digamos assim o comportamento fica logo do dia para a noite, é ou não é Gil? não tem nada a ver, não tem nada a ver é o que eu disse, é o que eu já disse em vários vídeos um gajo programou os carros, acho que devia ser logo, uma das primeiras variedades até não é, ou senão quando se compra um carro já terá a opção, já terá a opção de chipado com ou sem é um carro que a gente vai de segunda, carrega olha para ele e ele atravessa logo torna-se logo é ainda divertido um driftzinho um drifter um drifter dumper mais uma vez, volto a frisar que um carro programado, por exemplo para ultrapassagens só torna a coisa melhor pisca, acelerador já está e é reprisar a mudança sim, um gajo carrega e ele desenvolve logo não vai aqui à espera sim, com o eletrónico ficamos com um binário muito mais forte o que origina apestações muito mais fortes ultrapassagens, cruzamentos fica tudo melhor paramos no cruzamento já está já estás lá não há perigo nenhum não estás à espera não estás à espera que a coisa se dê chega e arranca vamos experimentar uma quarta vamos numa quarta duas mil olha ele enche mas às três dá mais às três é que dá o coice como ele é biturbo nota-se quando entra um e outro nota-se aqui um bocadinho aquela diferença o que é bom dois coices dois coices numa mudança é sempre bom não há nada como um tração traseira não é gente uma brincadeira não há nada como um tração traseira é como uma brincadeirazinha atenção o que é que o dono disse para a gente fazer com o carro quando nos entregou dei a uma um peão não demos um peão foi um slidezinho os donos são piores que a gente anda comigo não vão lá estão à vontade slides de cobertura é como se fosse nosso eu não percebo eu tento fazer os vídeos sempre é um grande amigo meu Rogério Viegas que se deu dois que se deu dois dois prazeres mas não falamos já e o outro que vamos andar a seguir que é um carrinho também muito fixe dois carrinhos muito à maneira dos quais eu disse levem usem e abusem nunca estragar mas mostrar o carro para o que ele serve e um carro de tração traseira se não deres uma traseirada até parece mal até parece mal mas aqui saindo uma segunda um carro olha parece que ele levanta à frente parece que ele levanta à proa já fui fixe não mas está muito muito engraçado a nível de suspensão não está fixe eu não sou muito adepto de prensar as molas mas o carro está estável não está bailarino naquela cena quando mais cortava as molas não está mal eu nunca fiz essa merda eu nunca cortei cá molas conheço muita gente que fez e estava ótimo lindo estava espero que tenham curtido mais um vídeo aqui do carro que o nosso amigo Gil trouxe um carrinho à maneira do meu grande amigo Viegas foi um correrace sem postar o carro fiquem bem esperem aí pelos próximos vídeos partilhem subscrevam já sabem à maneira gaaas bem como é que eu digo sempre posso que fique até ao fim um arranquezinho um arranquezinho parado um miminho como é que você arranca em carros diesel eu não sei Gil tens de me ensinar eu tenho não sei também já dei uma cabeçada isto anda muito bem olha para isso para subir a velocidade anda muito bem muito bem mesmo gostei 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 o pessoal estava a dizer que não tinha BMWs no canal então está aqui um BMW pá BMW à marcha e um BMW muito muito bom e o carro é muito bonito um carro é muito bonito um carro é muito bonito Obrigado.